Bora galerinha, bora galerinha Fazer um vídeo pra vocês ficarem por dentro Aqui em casa, dia domingo De boas Sentado aqui Só mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia a dia Hoje eu tô só Tô só de boa Aqui em casa Curtindo a coragem, a preguiça Semi-humura Foi feito o resultado de cerâmica Agora há pouco Olha Cerâmica tudo bem colocadinho O nosso amigo de zinco colocou Essa algodzinha quadrada aí de frente Show de bola Tem a bicadazinha ali, os cabos no bala Barzinha ali, show de bola Olha o tempo Solzão Quatro e meia da tarde E o solzão em cima Beleza